Bro, que porra é essa? Cê tá me dando dano? Que porra é essa? Socorro, gente. Tem uma mini anime girl me perseguindo. Ô, filha da... Já era, já era. Acabou pra ti. Puta que pariu. Acho que eu tenho que ficar grande de novo pra essa nanica maldita parar de me incomodar. O que aconteceu contigo, gordinha? Ela peidou. Ela se cagou. Ela se cagou. Ai, caralho. Ah não, o carro dos palhaços tá na rua. Te amo, Fiat Uno da palhaçada. Você me derrubou, mas eu ainda te amo. Ó, capô foda. Ei. Cara, que negócio bizarro esse jogo, cara. Que porra é essa? Meio assustador isso daqui, mas tudo bem. Tá, tá mais bizarro e assustador agora. Retiro o que eu disse. Isso daqui, ó. Só essa pintura conseguiu ser dez vezes mais bizarro do que isso daqui. Pô, olha o tamanho da metranca que esse cara tinha. Eu quero uma dessas. Tem sangue no chão pra caralho. Mano. É Jesus. É Deus, mamãe. É Deus, mamãe. Não. 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 Mano, aconteceu tudo ao mesmo tempo, cara. Sai daqui. Sai, filha da puta. Sai. Sai, filha da puta. Pô, você é feio e nojento. Eu quero essa porra. Pronto. Aviso. Não tocar. Porque tem um macho muito gostoso. E duas pizzas. Eu vou tocar. Eu vou ter que tocar. Alguém está vindo. É um boss. Eu achei o Shad. Eu achei o Shad Thundercock. O Shad Thundercock. Mano. Mano. Cara. O poder do Shad Thundercock é imensurável. Tá, pelo menos o jogo salvou de onde eu estava. Precisamos ir naquela casa, cara. Nem que seja a última coisa que a gente faça. A gente precisa derrotar o Shad Thundercock. Olha o que ele fez com a gente. Ele nos fez ridículos, velho. Estou achando que esse pau eu vou ter que dar level up para poder matar o Shad Thundercock, cara. Eu nunca vi tanto poder. Eu acho que eu vou ter que clicar nele e sair correndo, mano. Alguém simplesmente resolveu dar um tiro de bazuca nessa mulher. Oi, minha filha. Me dá uma vida. Me dá uma vida. Valeu. Ela me dá esse boost aqui de corrida. Aí o que eu faço? Uso o boost de corrida para invocar ele. Shad Thundercock. Sai correndo. Cadê ele? Oh! Shad Thundercock tem muita vida! Para, 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 para aí que agora é o momento, Alura! Ah, você nunca achou que você ia ver isso aqui no Gema Games, né? Pois tá aí. Você foi pego aqui e no canal principal. Sonha em trabalhar com tecnologia, mas não sabe muitas coisas? Quer aprender sobre modelagem 3D, programação e muito mais? Você pode agora com os cursos da Alura. A Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil. Então você pode confiar que lá vai ter bastante conteúdo e sobre diversas áreas que englobam o universo da tecnologia. Quer programar um site? Você vai aprender tudinho na Alura. Quer aprender sobre desenvolvimento de aplicativos? Também tem na Alura. Quer ir um passo atrás e aprender uma programação desde o início? Também tem na Alura. Você se matricula na Alura e enquanto você tiver essa matrícula, você pode ver qualquer aula que você quiser sobre qualquer conteúdo que tiver no site. E não importa o seu nível, a Alura vai ter algum curso para você, porque eles têm desde iniciante até avançado. E clicando aí no link na descrição que diz Gema Please, que acredito que quiser o meu nome, você ganha 10% de desconto na sua matrícula. Então vamos lá seguir uma carreira em tecnologia usando os cursos da Alura. Meu Deus. As bananas. Já era. Acabou. Cara, a gente não tá pronto. A gente não tá pronto para a força de Shad ter undercock, cara. Ah, nem fudendo. Tem uma pizza no telhado, homenagem a Breaking Bad. Incrível, incrível. Mano, ganhei muita XP por cagar. Eu tô nível 8, porque eu cliquei nesse vaso, velho. Eu ganhei nível de matar, gente? Ganho pra caralho! Ganhei 500 XP por sentar porrada nesse cara. Fala, meu querido. Mano, 500 XP por sentar porrada nos outros na rua. Mano, essa casa tá aos pedaços. O que foi essa? Mano. Ah, não. Com licença, né? Vai tomar no teu cu. Vai tomar no teu cu. Vai tomar no teu cu. Nossa, papai não é uma filha da puta. Ah, ele me deu vida! What the fuck, meu irmão? Eu devia imaginar, né? O gato maldito não só me explode de chegar perto, como me explode depois que morre também. Pera, não. Calma aí. Tem uma banheira e eu comecei a... Eita, foi quase. Será que tem algum segredo aqui do Shad Thundercock? Ih, Shad Thunderc... O chapéu perfeito existe. Gente, eu tô quase conseguindo a grana necessária. A gente tá beirando. Eu vou comprar um rifle, tentar matar o Shad, e se isso não der certo, acabou pra nós. Ah, que porra é essa? Ah, é aquela mulher com... É aquela mulher que dá um hit kill. Ela não dá um hit kill, na verdade, né? Mas ela me tirou o meu poder de andar, eu não consigo mais correr. Literal, sou obrigado. Vou rebater então, vou rebater essa porra. Não adianta. Cara, que ridículo. Que ridículo, cara. Não faz o menor sentido essa porra. Perdemos o chapéu de pinto moles, mano. Ah, não tô acreditando. Agora que eu me liguei que tava faltando alguma coisa. Pô, gostaram dessa? O cara riscou well, aí ficou só cum. Que é goze? Porra, engraçado. Eu acho que daqui talvez saia dinheiro. Tá lá. Deu certo. Que porra é essa? Cara. Eu odeio esse jogo, cara. Eu odeio esse jogo muito. Vamos comprar nosso rifle, vai. Finalmente, caralho. Tá lá, 199 bala. Bora pra cima dele. Foda-se. Eu vou tentar levar ele pra aquele botijão que eu acho que fica no meu quintal. É o momento. Corre, amigo. Corre. Shed Thundercock is here. A banana protegeu o Shed Thundercock. Ah, cara. Se eu não caísse, ia ajudar muito, cara. Puta, Shed spawnou muito perto de mim. Caralho, tem muita vida. Já era, morri. Caralho, o Thundercock é impossível, mano. Mano, essa animação. Caralho. Caralho. E não dá o tempo de, tipo, tu achar ele e virar pra dar o tiro. Existe uma chance random dele simplesmente spawnar na tua frente e já era. Bro. Chega, 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 chega. Shed Thundercock, eu ainda vou te pegar. Sakura, Sakura. Nasei conani, cura, kunari moshita. Peta, lascai, por onde cê passa. Tás que se você tem que dançar. Sakura, Sakura. Nasei conani, cura, kunari moshita. Peta, lascai, por onde cê passa. Tás que se você tem que dançar.